Boa noite, galera. Namastrade. Como eu prometi para vocês, eu estou fazendo um vídeo para mostrar como eu seleciono minhas ações para longo prazo, minhas ações para buy and hold. Eu não vou falar, obviamente, tudo o que eu faço, porque seria muito longo o vídeo e tem coisas que são subjetivas, que eu avalie em uma empresa. Depois que eu passo por um filme inicial, eu vou olhar coisas que não são tão palpáveis assim, na escolha das minhas empresas. Por exemplo, onde ela está inserida no mercado, qual a capacidade dela de inovar, se ela está no mercado de muita concorrência, qual o market share dela. Coisas assim que eu vou ter que pesquisar mais a fundo e não é a minha intenção passar isso para vocês hoje, porque é muito subjetivo. A gente ia ficar falando muita, muita coisa e não ia ser muito útil para vocês. Então, eu quero mostrar primeiro os passos que eu dou para selecionar e filtrar as empresas que eu quero estudar e colocar na minha carteira para um longo prazo, buy and hold, para eu ser sócio dessas empresas. Eu utilizo basicamente dois sites para esse começo, que é o fundamentos.com.br, é gratuito. E a plataforma é Vicente Guimarães, Pense Rico, também gratuito. Mas o primeiro passo qual é? Eu venho aqui no site do Fundamentos, aqui nesse blank eu coloco o nome da ação que eu quero estudar, que por exemplo, eu vou pegar uma ação bastante conhecida nossa, a WEG, e dou um exibir. Quando eu faço isso, abre especificamente explicações sobre a WEG, todas as informações aqui dos indicadores fundamentalistas que ela tem, PL, Dividend Yield, Crescimento, LPA, VPA, todos esses dados. Eu não vou olhar uma por uma, porque é claro, seria um trabalho absurdo. Então, o que eu faço? Eu vou aqui em Máquinas e Equipamentos, que é o setor em que ela está, que ela está no subsetor de motores, compensores e outro, eu vou em Máquinas e Equipamentos, porque fica mais amplo e pega mais empresas. Então, eu clico aqui, e ao clicar aqui, abre a página com todas as empresas desse setor listadas na bolsa. Vocês podem ver que são várias. Eu poderia olhar por aqui, mas também muito trabalho. O que eu faço? Eu vou aqui, seleciono toda ela, dou um copiar, vou para uma pastinha de Excel, que eu já deixei aberta, aqui que eu tinha que apagar, que isso aqui estava... Vou mostrar passo a passo para vocês. Eu vou colar, colei, tirei essa primeira linha que não me serve para nada, dou aqui em Excluir. Essa linha que sobrou aqui, eu vou dar um filtro, para que eu possa direcionar, e vou tirar algumas coisas que eu não vou usar aqui agora. Por exemplo, cotação. Não me importa no momento. PL, vou deixar aqui. PVP, eu vou excluir. PSE, eu vou excluir. Não me importa. Dividend Yield, eu vou deixar. Patrimônio sobre ativo, eu vou excluir. Patrimônio sobre capital de giro, eu vou excluir. Não me importa aqui. B sobre EBIT, eu vou excluir. Está menos por esse próximo. Vai sobrar poucos indicadores aqui. EV sobre EBIT, eu vou deixar, porque não me importa. Vou excluir o próximo. Margem EBIT, eu vou tirar. Excluir. Margem líquida, eu vou excluir. Apesar de ser informativo, é importante. Uma informação importante, mas no momento não me interessa. Liquidez corrente, eu vou deixar. ROE, em ROE, eu vou deixar. Liquidez nos últimos dois meses, eu vou excluir. Patrimônio líquido, eu vou excluir. Dívida bruta sobre patrimônio. Eu vou deixar aí o crescimento nos últimos cinco anos. Aqui eu começo o meu fio. Eu vou primeiro aqui em Dividend Yield. O que eu busco em Dividend Yield? Eu põe aqui de maior para menor. Eu busco dividendos acima de seis. Esse setor não é um setor que paga muitos dividendos. Então aqui eu não poderia considerar muito isso. Mas só para vocês entenderem. Em outros setores você vai ver, por exemplo, bancos, elétricas. Você vai ver várias empresas com Dividend Yield acima de seis. Aqui não é o caso. Então o que você pode fazer? Deixa esse indicador de lado por enquanto. Mas aqui no caso se eu fosse escolher um, eu escolheria como. Já teve um Dividend Yield de 8.6. Para filtro primeiro. Mas digamos que eu queira considerar qualquer empresa que pagou dividendos. Independente da quantidade. Eu vou excluir todas essas outras aqui. Todas elas eu vou excluir. Vou ficar só com as que pagaram dividendos. Essas não pagaram. Excluir. Já sobrou essas empresas para estudo. Aí eu venho aqui e dou uma olhada em receita nos últimos cinco anos. Crescimento. E vou classificar do maior para o menor. Ó. A Eletroalça Autona teve um crescimento de 23%. É o crescimento da empresa. Não é o crescimento do valor da ação. Tá? É o crescimento da empresa. De 23%. Aí a Ealt3 recebe o mesmo número. Depois vem a Shul. Cresceu 16.82. A WEG. Cresceu 11.89. A MTSA. Eu não conheço essa empresa. Cresceu 9.2. A HOME. Cresceu 7.29. E essa Kepler. Negativo. Não está tendo crescimento. Não está tendo crescimento. Tchau. Já elimina no meu filtro aqui também. Aí eu vou para dívidas sobre patrimônio líquido. Classificar do menor para o maior. Eu quero uma dívida menor. Ela tem que ser abaixo aqui do que 1. Ó. 1,05. Eu ainda dou uma chance para essa empresa. Não está endividada. Tá? Mas muito acima de 1. Já teria que excluir aqui também. Aí ROE. O ideal. Classificar do maior para o menor. O ideal é acima de 10. 9.44. 9.44. Está muito próximo de 10. Eu não elimino. Mas agora eu vou aqui. IMTSA. 5.65. É ruim. Tá? Já vou excluir essa aqui agora também. Já fiquei somente com 5 empresas para estudar. Aí eu vou no ROIC. Classificar do maior para o menor. Está aqui também. 18. 14. Desculpa. 17. 7. 5. Essas duas já estão baixas. Mas eu não vou excluir ainda porque já ficou pouca empresa. Liquidez corrente. A liquidez corrente tem que ser acima de 1. Tá? Para ser bom. Então eu vou classificar do maior para o menor. A WEG tem uma liquidez corrente excelente. 2.31. A SHUL tem uma liquidez excelente. 2.24. A HOME 1.79. EAUT 0.99. 0.99. Todas estão boas. Não descarto nenhuma. Aí eu vou pro EV e BIT. Esse caso aqui. Quanto menor. Melhor. Tá? Ó. 8.4 é ótimo. 15. É bom. 18. Ok. 19. Ok. WEG. Se você fosse levar em consideração aqui. Você eliminaria a WEG. Tá? Mas ela tem outros fatores que vale a pena mantê-la aqui para dar uma olhada. Aí por último o PL. Classificar do menor para o maior. Quanto menor o PL, melhor. EAUT. HOME. SHUL. EAUT. E WEG. Olha o PL de WEG. Se você for olhar só o PL de WEG. Você eliminaria essa empresa. Então esse é aquele paradoxo da WEG, né? Se você fosse levar os indicadores da WEG em consideração. Você não teria a WEG. Mas ela performa diferente lá no gráfico. Então você acaba considerando ela. Mas entenda. Uma frase que eu aprendi na minha vida e que serve para a bolsa. O raro é raríssimo e o comum é comuníssimo. Então a WEG é um caso do raro. É raro ter os indicadores assim e ela performar bem na bolsa. Tá ok? Então vamos lá. A gente deixou uma, duas, três, quatro, cinco empresas filtradas no setor de máquinas e equipamentos para estudar. Tendo filtrar essas empresas aqui, eu volto lá para a plataforma Vicente Guimarães, que é o outro site. Aí uma por uma dessas empresas eu vou estudar aqui. Vamos lá? EAUT primeiro. Já está até separadinho aqui. Dão ENTER. Aqui abriu. Eletroaço autônomo. Abriu. Um momentinho. Esperando abrir a página. Esse aqui já é o momento em que eu vou me aprofundar em cada uma das informações. Por exemplo, ali a gente sabe que ela disse que pagou dividendo. Vamos ver aqui o dividendo, terei quanto que era. Qual que era o maior dividendo. Eletroaço autônomo pagou 1.37 dividendo. Agora eu quero saber o seguinte. Esse 1.37 é constante? Foi dessa vez? Paga geralmente mais e só dessa vez pagou pouco? Esse aqui de Home depois pagou 8.61. Você pensa, nossa, 8.61 dividendo, eu vou pegar essa empresa. Mas ela pagou esse 8.61 sempre? Ela paga constantemente? Isso foi um mero acaso. Sei lá, ela vendeu patrimônio, se desfez de alguma empresa e acabou esse dinheiro entrando como lucro? Então a gente vai aprofundar nessa página aqui. Eu vou em indicadores qualitativos. Aqui aparece toda essa montoeira de número. Aqui do lado tem os gráficos. Cada vez que eu clicar aqui vai abrir um gráfico. E está aqui. Dividend Yield. Que explica o que é Dividend Yield. Representa o quanto em porcentagem o acionista recebeu os dividendos no ano sobre a cotação de uma ação. Está aqui. Eu vou abrir o gráfico. Ele abriu. Eu vou olhar o seguinte. Olha. Essa empresa, de 2011 até 2013, pagou 0 dividendos. Segundo trimestre de 2013, ela começou a pagar dividendos. E foi aumentando. Em 2014, ela pagou acima de 4. Segundo trimestre, 6. O quarto trimestre, 8. Vou te fazer aqui por anualizado, para ter uma ideia melhor, por ano. Aqui é o trimestre, trimestre. Não. Aqui é o trimestre. Está aqui os trimestres. Aqui, isolado. Só um minutinho. Agora sim, por ano. Que é o que eu ia achar aqui. Então, em 2013, ela pagou 1,88. Em 2014, ela pagou 8 dividendos. Está vendo? Se você fosse estudar essa ação aqui, lá em 2014, você dizia, eu vou pegar essa empresa. Ela paga muito bons dividendos. Só que olha para trás. 2013, quase nada. 2012, nada. 2011, nada. Aí você acertaria, porque em 2015, ela pagou 10,2. Fantástico. Mas olha o próximo ano. 3,81. 2017, 2,7. 2018, 6,62. E 2019, 0, praticamente. Então, é importante fazer isso aqui para ter uma ideia mais aprofundada da ação. Então, eletrolação autônoma, a gente já viu que ela já pagou bons dividendos. Mas não é uma coisa que ela faça sempre. Não é uma coisa que ela faça sempre e faça muito. O melhor momento dela foi o primeiro trimestre de 2016. Ok? Outras coisas que eu vou olhar aqui também. EV e EBIT dela. Vamos ver se é constante. A gente viu lá, na planilha, que o EV e EBIT dela é de 8,4. É baixo, é excelente. Quanto menor, melhor. Mas vamos ver lá se ela se faz isso constantemente. Aqui o EV e EBIT, eu vou pôr o gráfico. Botei o gráfico. Excelente, ó. Tirando esse ano aqui, do primeiro trimestre de 2017, onde ele foi altíssimo. Isso aqui, provavelmente, tem alguma distorção. Alguma distorção em alguns indicadores. O padrão dela é esse aqui, ó. EV e EBIT sempre baixo. Isso é ótimo para a empresa. Tá? Sempre baixo. Então, você já viu que confirma o que você tinha estudado lá. E assim, um por um dos indicadores, você olha aqui. Liquidez corrente, ROIC, dívida bruta. Cada uma das coisas. Vamos ver HOME agora. Mais uma para a gente ter uma ideia legal. Você pode fechar aqui. Vai aqui e coloca HOME. Não precisa nem colocar, acho que três. Só HOME. Vamos ver. Está aqui a empresa. HOME. A gente espera ele abrir. E a gente vai em indicadores qualitativos. Ele tem mais informação do que os indicadores qualitativos. Eu estou mostrando só esse no momento para vocês, para não ficar muita coisa. Mas eu já mostro um pouquinho mais também. Então, é importante saber sempre isso. Depois que flutrou, você aprofunda. Não pode pegar aquela planilhazinha do Excel e dizer. Ah, não. No meu filtro aqui, é que paga melhor dividendo. É a HOME. É uma que paga menor. A HOME paga 8% de dividendo. Eu vou pegar a HOME. Então, é assim. Você tem que aprofundar o estudo. Aí, vai aqui em indicadores qualitativos. Vamos pegar o exemplo aqui. A HOME teve aquele dividendo excelente. Vamos dar uma olhada se é constante isso. Não é constante. Olha aqui. Em 2011, pagou dividendos bons. Em 2012, já não tão bons assim. Aí, passou todos esses anos pagando quase nada de dividendo. Miséria. Aí, passou até 2016, 17. Segundo trimestre, 2018, pagou 10,42. Terceiro trimestre, 12. E assim vai. Tá vendo? Então, aquele número que a gente viu lá, 8,16, ele não reflete a realidade. Tá vendo? Só que assim, ultimamente, o que você vai levar em conta? O mais recentemente, ela tem pagado bons dividendos. Então, você leva em consideração. Eu consideraria a HOME uma ação para estar na minha carteira. Com os indicadores. Depois, eu posso aprofundar mais a minha pesquisa especificamente sobre a empresa. Aqui, vamos ver outros indicadores. O ROE. O ROE, ele mostra se a empresa tem uma boa governança. Se a empresa, ela é bem gerida. Olha aqui, ela teve momentos péssimos de gestão. Muito ruins. Negativos. Porém, de 2017 para cá, ela vem atingindo quase o patamar de 10 em ROE. O que é ótimo. Ou seja, uma empresa que está se organizando e ficando uma boa empresa. Uma empresa para você considerar. Eu considero a HOME uma empresa a ser estudada mais fundo. O que mais que a gente vê aqui? Você pode ver também aqui indicadores informativos. Olha aqui. Aqui ele informa o patrimônio líquido, a receita, despesas operacionais. Resultado operacional, lucro líquido. Lucro é importantíssimo que você vê em uma empresa. Olha o lucro. Ela não vinha com lucro constante. Ela é uma empresa que varia entre lucro e prejuízo. Aí você fica com o pé atrás. Porém, mesma coisa. 2018 para frente, ela começou a ser uma empresa com os lucros mais constantes. A gente já fica um pouco mais animado com ela. Ok. Dívida líquida, dívida bruta. Toda empresa tem dívida, mas ela não pode ser muito endividada. A gente viu aqui. HOME. Dívida sobre patrimônio. O que ela tem de dívida e sobre patrimônio? 0,53 está excelente. Não pode ser acima de 1. Não deve ser acima de 1. E é uma empresa que teve um crescimento de 7,29 nos últimos 5 anos. Isso é bom. Então, ok, gente. Basicamente, você vai olhar os fundamentos, como eu fiz aqui, filtrou. Depois de filtrado, você vai jogar na planilha de Excel. Na planilha de Excel, você vai deixar esses indicadores aqui para avaliar cada um deles. E fazer um filtro das ações que valem apenas ser estudadas. Vou fazer mais um exemplo de um outro setor. Vou pegar, por exemplo, aqui de saúde. Vou pegar a Qualicorp. Vou deixar um pouquinho mais claro para vocês e forçar bem. A Qualicorp é especificamente o subsetor de serviço médico, hospitalar, análise diagnóstica. Nós vamos pegar o setor maior, que é saúde. Que engloba mais empresas. Mesmo assim, não são muitas. Então, vamos aqui. De novo, eu vou filtrar aqui. Filtrar não. Selecionar. Copiar. Vamos aqui de novo. Eu vou apagar isso aqui. Para a gente começar de novo aqui. Vou abrir um arquivo novo. Abrir. Somente. Novo. Ok. Vamos colar aqui. Excluo essa primeira linha. Dou um filtro nessa segunda. Excluo as coisas que eu não vou usar aqui. Eu vou usar. Esses dois eu não vou usar. Dividendio eu vou usar. Patrimônio ativo eu não vou usar. Patrimônio ativo de giro não. Peibit não. Ativo circulante não. Excluo tudo isso. Deixo aí, peibit. Esse não vou usar. Margem líquida também não. Excluo. Equipe descorrente eu vou usar. Roe aqui, Roe sim. Equipe desse patrimônio não. Então, esses são os indicadores que eu vou usar. Vamos filtrar nessas empresas, como eu falei, pelo dividendo. Também não é um setor de azar nas escolhas aqui, porque não são setores que pagam muito dividendo. De qualquer maneira, olha aqui, eu tenho a Qualicorp, que pagou 14%. Eu tenho a Fleury, que pagou 3,75%. Eu dou a Topreb, 2,18%. Então, de novo, todas que pagaram alguma coisa eu vou deixar. Essa Gbio e Lyon eu vou tirar. Excluir. Não me interessa. Aí eu vou ver as empresas que tiveram crescimento. Selecionada maior ou menor. Teve crescimento, teve crescimento, teve crescimento, teve crescimento, teve crescimento. Todas tiveram crescimento. Essa última aqui, essa não teve crescimento acima de 1, mas tudo bem. Vou deixar. Dívida sobre patrimônio micro. Tem que ser abaixo de 1, lembram? Então, eu vou do menor para o maior. Boa, 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 boa. Todas passaram no teste da dívida. Então, nenhuma das empresas está endividada. Vamos filtrar o Roe. Classificar do maior para o menor. Boa, 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 boa. Já não tão boa, mas ok. Vou dar uma chance para ela. Essas últimas duas a gente vai eliminar. Porque elas estão péssimas. Ela não tem governança quase nenhuma. Terrível. Tá? Já excluímos boas empresas. Roe que é um confirmativo. A gente classifica do maior para o menor. Mesma coisa. Quanto maior, melhor. Boa, 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 boa. Todas boas. Aqui o ideal seria 10 no mínimo, mas ok. 8,82 a gente não vai desprezar. Liquidez corrente. Do maior para o menor. Tem que ser acima de 1. Boa, 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 boa. Ok. Não é excelente, mas está ok. EV EBIT. Quanto menor, melhor. Classificado menor. Ok, 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 ok. Esses últimos dois já estão altos. Mas ok. Tem outros dados importantes. A gente viu outras questões importantes aqui. A gente não vai excluir elas. Dividend Yield, a gente já viu. Classificado maior para o menor. Ok. Todas pagaram um pouquinho, pelo menos. PL. É o tempo que a empresa vai demorar para pagar, devolver para o acionista o valor dele. Olha aqui. Isso aqui é alto demais. 87,39 é muito alto. Atrida 59,34. O Doutor Previo 29, Fleury 28. Todas elas têm um PL alto. Então, eu vou desconsiderar isso aqui, porque senão você não filtra nenhuma empresa. Vamos lá. Eu quero um Dividend Yield maior. Então, vamos lá. Do maior para o menor. Eu vou desconsiderar quem pagou menos, quem pagou menos do que 1% do Dividend Yield. Não que essas empresas não sejam boas. No meu caso, eu quero montar uma carteira, especificamente, com empresas que vão, que eu vou acumular ações para ganhar dividendos no futuro. para eu ter, sei lá, 10 mil ações e ganhar 2% dividendo em 10 mil ações. É fantástico. É bastante coisa. Me sobraram essas três empresas aqui. Qualicorp, Fleury ou Doutor Previo. Com certeza, vocês já ouviram falar das três. Passando por esse filtro, vamos para o filtro seguinte. Na plataforma de Ciente Guimarães. Vamos ver aqui. Qual? A Qualicorp. Eu abro aqui. Vamos confirmar aqueles dados. A Qualicorp, eu tinha dado lá que o Dividend Yield é de 14,71. Opa, vamos ver se isso é uma coisa constante ou foi um acaso. Na hora que eu abri aqui, eu vou poder olhar no gráfico como é que ele é. Indicadores Qualitativos. Cliquei em Indicadores Qualitativos. Desço aqui. Dividend Yield. Vamos lá. Gráfico. Abriu. Opa, bom. A empresa, desde 2015, vem pagando bons dividendos. Ó, excelente. Vamos pôr por ano. Anualizado. Aqui por ano. Aqui por ano. Olha, desde 2015, ela vem pagando bons dividendos. Em 2015, 13%. Em 2016, 8,8. Em 2017, 4,41. 2018, 5,62. Em 2019, 12. Em 2020, já pagou 19,92%. Já pagou dividendos esse ano bons. Opa, minha M&A com o Qualicorp. Já posso pensar nela para a minha carteira. A IEV EBIT, que é aquele que eu falei para vocês, quanto menor, melhor. Olha aqui, fantástico. Fantástico. Tudo abaixo de zero. Tudo no zero. Ótico. Tá? Indicadores informativos. Eu quero mais detalhes. Patrimônio líquido. Ok. Receita. É bom que ela seja crescente. Ó. Ela vem crescendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui não conta, porque não fechou ainda. É 2020. Tá? Resultado operacional bom. Lucro líquido crescente. Se mantendo. Muito bom. Ótimo. A dívida a gente já viu lá que é uma dívida baixa. A gente já selecionou por isso. E aí, eu já considero colocar qualicórpia na minha carteira. Outra que a gente viu. Fleury. Fleury. Aqui. Vamos lá. Demora um pouquinho para abrir, mas já abre. Entendeu? Então, é importante, além de você fazer o primeiro filtro, você aprofundar. É claro, depois de você selecionar as empresas, às vezes, ver que elas têm bons fundamentos, você vai se informar sobre elas. Aí, você pode ir atrás de notícias para saber quem que ela está comprando, se ela está vendendo, se ela está pondo ações a mais no mercado. Esses detalhes aí. Indicadores qualitativos. Fleury. Dividend yield. Quero ver se ele é constante. Abri aqui. Cadê o gráfico? Geralmente, paga dividendos. Tá? Nos últimos anos, não tem sido muito grande os dividendos, mas ela continua pagando. Na faixa de dois, três. O que não quer dizer que ela possa pagar mais no futuro, mas a gente se baseia para ter uma ideia de sua escolha. Tudo bem, pessoal. Sei que ficou um pouquinho longo. Desculpe se eu me repetir algumas vezes. Eu gosto de enfatizar bastante. Mas isso aqui é um primeiro filtro de como trabalhar para escolher ações. Já te livra de muita bucha. Muita porcaria. Você vê o pessoal falando de empresas que, ah, vou pegar essa porque subiu, ou porque caiu. Venha para o fundamento. Para escolher empresas de longo prazo, venha pelo fundamento. Certo? Abraço a todos. Qualquer dúvida que não tenha ficado clara, pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Obrigadão.